Me deixa te ver, eu não sigo o que penso Sei que já passou do tempo e desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de mar, eu reparei, não quis embora E eleva e me eleva, ah, brisa aquela sensação a mais É quanto tempo a dor viajou no tempo É vida que corre, é vida que passa e nem disfarce Nem notou o sol, se põe e quer falar de amor Eu gosto de ver a cor vermelha do céu Quando na madrugada destino incerto Peito aberto, meu deserto Não sei, talvez, pode ser que eu não entenda mesmo Sou usidade de papel, teu ego não me vê Há muita vida lá fora, agora há muita vida lá Equilibra a paz, a cabeça fresca É melhor que a vida traz Pode ser que eu não entenda mesmo Me deixa te ver, eu não sigo o que penso Sei que já passou do tempo e desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de mar, eu reparei, não quis embora O amor, traz um copo d'água pra mim, por favor Que hoje eu vou parar pra compor Escrevi até decompor e vou chorar até recompor Nossa verdade nos salvará e é isso Mar na rua precisa salvará, que é isso Delimitaram nossas terras, guerras e guerras Eu sei o que isso causará Ganância que não para, não é vício, é tara E a cada segundo compara Vida ficando mais cara A morte tá em promoção, aproveita O inferno já é aqui, qualquer coisa é melhor Aceita que dói menos, bem menos Acredite, palavras tem poder Dinheiro e b... tem dinamites Mesmo que sute hits de primeira Escute mais duas vezes Verá que fará sentido na terceira Eu vou cantar pra onde minha voz vá Espera um dia te encontrar por lá Tão fácil ver que o mundo é um presídio E que esses altos edifícios são um convite ao suicídio Osais, observa quantos andais Preserva-te quando andais Olhares, retina, rotina ou tédio Social no aplicativo, futuro do abraço assédio Osais, observa quantos andais Preserva-te quando andais Olhares Me deixa te ver Eu não sigo O que penso Sei que já passou do tempo E desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de moro, eu reparei Não quis embora Não quis embora Me deixa te ver Eu não sigo O que penso Sei que já passou do tempo E desenvolve enquanto a fumaça sobe É som de moro, eu reparei Não quis embora Não quis embora